Música Ah, o carnaval! Nesta época do ano, os olhos do mundo se viram para o Brasil, em especial para a Bahia, para o Rio de Janeiro e para São Paulo, pois é comemorado a maior festa conhecida no mundo ocidental, sendo a maior festividade do Brasil, onde homens e mulheres têm a autorização das autoridades para andarem praticamente nus. Ou seja, quanto menor for o tamanho do pedaço de pano para cobrir o órgão sexual, mais autêntica e admirada a pessoa fica. E todo ano, o carnaval fica marcado por uma história negativa. Porém, este ano, a palavra do Senhor ganhou destaque nos lugares mais sombrios, aonde os pregadores da palavra de Deus não conseguem chegar. Para você que não viu o vídeo, vou liberar ele aqui na íntegra para você entender. Tudo começou quando o trielétrico da cantora Ivete Sangalo passou em frente ao camarote da emissora de televisão Bandeirante. O apresentador do camarote, após trocar algumas palavras com Ivete, puxou a também cantora Baby do Brasil, que estava dentro do camarote, para conversar com Ivete. Daí, elas trocaram várias palavras de carinho e admiração. Chegaram até a cantar juntas uma música da Baby que a própria Ivete regravou, chamada Menino do Rio. E ao final desta música, Baby perguntou a Ivete se ela podia fazer um pedido. A Ivete educadamente falou que sim. E é aí que saiu a palavra profética, que ecoou no Brasil e no mundo. Peço a você que fique até o final deste vídeo, pois vamos fazer um comentário sobre esta polêmica. Isso é que vale a pena. Quando acaba o carnaval, todo mundo vai para casa com saudade de alguma coisa. Exatamente! É isso que tem que ser. Ivete! Senão a gente vai viver de quê, irmão? Do futuro. Vamos viver esse... Ah, não. Já que o negócio é criar memórias... Ah, não. Assim não dá. Vamos criar memórias desse momento. Assim, pode fulir. Assim, nós temos um presente para você aqui. Baby, Consuelo! Baby, vem a capa o povo de... Meu Deus! Querida! Isso aí é minha deusa, minha inspiração. Meu amor! Baby Consuelo é a cantora que toda cantora quer ser. Com voz, com energia. As pessoas me perguntam tanto, Baby, da minha energia. Eu nunca me esqueço a gente na Pizzaria Guanabara, no Rio de Janeiro, há trocentos anos atrás. Mas, vocês dizendo assim para mim, Ivete, eu só bebo água e energia positiva. Eu achei aquilo sensacional. E lembra disso? Eu não lembro disso. Eu sou uma pessoa de saúde e de pensamentos iguais. Glória a Deus por isso, Ivete. Amém! Glória a Deus por isso. Ele é meu grande empresário. Eu tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho da sua família, do seu filho, da sua casa. Eu sou muito, mas muito, muito bem-aventurada de ver todo o teu crescimento. Desde o dia que você começou, você com Galvão, Juazeiro, tudo. E eu louvo a Deus por você. E os seus filhos são tão meus amigos. Pedro, é uma paixão da minha vida. Você sabe disso. Seus netos, eu conheço todo mundo. E Pepe, eu também amo tanto. Meu amor, você quer cantar o quê? Nós amamos você. Você acha que a gente pode cantar o Menino do Rio que você gravou em Frenha? Meu amor, você pode pedir o que você quiser. Qualquer música que você quiser cantar aí. A você e a todo mundo. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível. Eu não vou deixar acontecer porque não tem Apocalipse certo. Quando a gente em Maceto acaba o Arrebatamento. Ora, canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar o Macetano porque Deus está mandando o Macetano certo. A palavra que foi lançada através da vida da Baby do Brasil mexeu com muita gente. Ela alertou uns e incomodou outros. O bagulho está todo. Mulher foi estuprada, a mídia não falou nada. Os cantores não disseram nada aqui no Campo Grande. Mas falar que Baby Consuelo diz que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir o sábio. E ninguém está levando o feno que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem. E o bagulho, ela falou a realidade. Eu acho que independente de qualquer religião, do condomplé, bruxaria, seja o que for. Jesus está voltando, isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. Tá? Para a gente correr para o braço do Senhor. A gente não precisa estar dentro da igreja. A gente não precisa virar pastor. A gente não precisa virar padre. Jesus olha o nosso coração. E ele está triste, porque ele está vendo os filhos dele, um matando o outro. Enfim, todo mundo está ligado já. E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história para poder falar sobre. E fazem hora da parada. Mas quando Jesus voltar, e que aí apontar, fazer você, desacreditou da minha volta. Aí fica dizendo, meu Deus, me ajude. Olhe pela minha família. A conta vai chegar. Para todos. Para todos. Quem acredita em Deus, levanta a mão. Avisa para a baby do Brasil. Manda avisar a baby do Brasil. Peraí, peraí. Olha, manda a baby do Brasil tomar o remédio, viu? Baby do Brasil precisa tomar o remédio. O apocalipse não vai chegar aqui, não. Deus abençoou o povo. Quem acredita em Deus, levanta a mão aí. O mundo diz que o carnaval é sinônimo de festa e muita alegria. Mas nós cristãos sabemos que essa alegria é falsa. Muita gente gasta um dinheiro que não tem. Contraem várias doenças através do contato corporal. Muitas mulheres engravidam e outros perdem até a vida. O carnaval é sinônimo de traição. Tenho a certeza que você já ouviu alguém falar que uma semana antes de chegar o carnaval, ele ia brigar com a sua namorada ou o seu namorado, ou a sua esposa ou com o seu esposo, para se separarem e curtirem o carnaval solteiro. E depois do carnaval, eles retornam com o seu relacionamento normalmente. Então, declaradamente, o carnaval é uma festa maligna, cheia de pecados. Eu, particularmente, dou os parabéns para a Baby do Brasil, por ela ter tido a ousadia de estar num território hostil, dominado pelo inimigo, sendo luz no meio das trevas, anunciando o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas que estavam ali festejando o carnaval são doutrinados desde pequenos a cultuar os orixás no candomblé e, assim, não conhecem o conteúdo da Bíblia Sagrada. Porém, você tem noção de quantas pessoas estavam afastadas da presença do Senhor e foram tocadas por uma mensagem apocalíptica naquele momento? As pessoas que estão criticando a Baby não têm noção de quantas pessoas poderiam estar sentadas no banco de uma igreja naquele domingo, ouvindo a palavra de Deus, ou mesmo poderiam estar na rua evangelizando. Mas estavam lá, pulando o carnaval. Imaginem a cena, o povo curtindo o show da Ivete, o pecado rolando solto, o inferno bombando de alegria. E aí surge uma mulher para falar da volta de Jesus. Naquele momento, aconteceu uma grande batalha espiritual. A palavra lançada foi tão forte que desestabilizou Ivete. Ela regalou os olhos e tentou interromper a fala de Baby, mas começou a gaguejar. Ivete ficou completamente indignada, parecendo assim que ela estava sendo influenciada por seres espirituais. O diabo tem usado a música como uma das suas maiores armas para persuadir as pessoas para o pecado sem que elas percebam. Muitas pessoas cristãs estão criticando a Baby pelo seu jeito de se vestir, pelo seu jeito de falar e pelas suas atitudes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela está entrando em lugares em que eu e você provavelmente não entraríamos para pregar. O fato de uma pessoa professar sua fé em Cristo não quer dizer que ela mudou completamente em 100%. São poucas as pessoas que mudam radicalmente da noite para o dia. A conversão completa de uma pessoa, às vezes, leva anos. Isso é um processo. Então, não aponte o dedo para o seu irmão. A Bíblia conta a história de Noé, um homem que anunciou o juízo de Deus por 120 anos e todos o chamavam de lunático. É muito fácil falar da palavra de Deus dentro da igreja ou num ambiente confortável para nós. Porém, vocês têm que entender que o Senhor Deus é especialista em usar seus profetas para levar a sua palavra nos lugares mais improváveis dessa terra. Lembra do profeta Isaías? Deus usou este profeta para pregar durante três anos nu. Lembra de Jonas que Deus mandou ele pregar para aquele povo cruel? Sabe o porquê que muita gente está reclamando da fala da Baby? Porque esta geração se acostumou a ouvir que de Deus só vem bênçãos, pois virou moda o evangelho da prosperidade. Tanto é que na internet agora é usado cortes de vídeos de pastores famosos falando que Deus vai te honrar, que Deus vai mudar a sua vida, que a sua vida vai prosperar, que seus inimigos irão te aplaudir de pé e por aí vai. Aí, você pode me dizer, mas a Baby blasfemou em dizer uma data para o Apocalipse. Bem, cada um interpreta da sua maneira. Eu entendo que esta data veio como um sentido de urgência. Eu só consigo enxergar o propósito maior da mensagem, que foi trazer a luz do entendimento da volta de Cristo a todas as pessoas que estão na escuridão, pois Deus tem pressa para salvar todas aquelas pessoas que estavam participando do carnaval. Deus, Ele ama todas aquelas pessoas, mesmo que alguma dessas pessoas ainda não entendam. Veja esta gravação. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo. Chegamos a um tempo em que as pedras estão clamando. E esse é o tempo profético para mim e para você abrir a nossa boca, pois nem os foliões estão escapando dos alertas das trombetas. O aviso transmitido pela Baby do Brasil foi bem claro e não ficou um beco ou uma viela sem ser anunciado, pois as profecias bíblicas estão se cumprindo. Olha como essa mensagem tocou nas pessoas. Desde domingo, após o acontecido, o Google registrou um grande aumento nas pesquisas sobre o arrebatamento e o apocalipse. E com isso, com certeza, o inferno inflamou. Pois as pessoas estão buscando saber o que é o arrebatamento, o que é o apocalipse, como vai ser a volta de Jesus. A única macetada que a Ivete realmente pode dar é ela se arrepender dos seus pecados e aceitar de coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, para assim ela não ir para o inferno. E para finalizar, a Bíblia diz que Deus escolheu o que é para o mundo loucura para envergonhar os sábios. E Ele também escolheu o fraco para envergonhar o que é forte. Toda a honra e toda a glória ao Pai Maior Eu não sou que tem Toda a glória e toda a honra ao Pai Maior Toda a glória e toda a honra Toda a glória e toda a honra Resumindo, as profecias descritas na Bíblia acontecerão você acreditando ou não. Deixe o seu comentário abaixo sobre a sua opinião deste assunto. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.